Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de agosto. Vou-vos falar de alguns produtos que eu, aliás, neste caso é tudo produtos de rosto praticamente, sim, é tudo produtos de rosto aliás, e foi tudo que eu usei no mês de agosto que teve imenso calor e eu fui de férias para um sítio com ainda mais calor e foram as coisas que eu levei comigo e depois quando voltei só usei isso durante o mês inteiro e, portanto, são mesmo aqueles favoritos que são tão favoritos que só usei isto durante literalmente o mês inteiro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, primeiro quero começar com um tipo hidratante barra primer que vem numa caixa da Look Fantastic, já não sei se foi a última ou se foi algumas caixas atrás, mas que eu comecei a usar durante este mês que passou e adorei, que é da First Aid Beauty e eu tenho um tamanho tipo deluxe, não é propriamente tipo o tamanho inteiro, nem é tipo uma amostra, é assim um meio termo. E este é o Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer, portanto, creme hidratante e primer de tipo à base de coco. Portanto, isto diz que é para peles secas ou sensíveis, especificamente sensíveis, e o que eu sinto com ele é que ele realmente hidrata a pele e aplicando no rosto ele hidrata a pele, ao mesmo tempo faz aquele efeito de primer, porquê? Porque ele, para além de eu sentir que ele apaga um bocado os pós, tem um bocado aquele efeito tipo que entra nos pós e preenche-os, mas também tem tipo partículazinhas de glitter, mas não é tipo glitter-glitter, é mais tipo um metalizado muito suave, que deixa a pele super iluminada. Portanto, isto é ótimo, deixa a pele hidratada, faz com que a maquilhagem, quer dizer, se a maquilhagem dura mais tempo ou não, eu não sei dizer ao certo, mas faz com que a maquilhagem se sente melhor por cima disto, fica muito mais bonita, e deixa tipo um aspecto perolado, mas muito suave. Eu apliquei só aqui nesta zona, e acho que dá para ver a diferença. Deixa a pele tipo com aquele aspecto meio metalizado, daqueles primers meio metalizados, mas muito suave, não é? Tipo, se vocês usarem só isto, não vão ficar com aquele aspecto tipo Edward Cullen. É tipo um peroladozinho metalizado muito subtil, que faz toda a diferença, na minha opinião, e deixa-vos a pele hidratada. É tipo o melhor dos dois mundos, porque é um hidratante e é um primer ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo vos dá aquela luminosidade, e portanto, eu tenho estado a adorar isto. Depois, os dois produtos que eu quero falar a seguir são os produtos que me perguntaram, quando eu fui para a Grécia, o que é que eu tenho estado a usar com este calor. Tipo, na Grécia estavam 30 e muitos graus, 40 graus, e estava mesmo aquele calor abafado, em que a pessoa, literalmente, por muito que soa muito pouco, vai soar durante o dia. E portanto, tinham que ser mesmo produtos tipo full proof, completamente, tipo, daqueles que não saem por nada. E não só eu utilizei apenas estes dois produtos quando lá estava, como também tenho estado a utilizar aqui sempre. E eu falei destes dois produtos no meu vídeo de essenciais de verão, que eu vou linkar aqui, senão ainda não me viram. Portanto, neste caso, eu vou me estar a repetir, mas sem dúvida que estes produtos são favoritos e merecem estar num vídeo de favoritos, porque são produtos que eu realmente, acho que há muita gente que acaba por evitar usar maquilhagem no verão, por causa do calor, porque sente que a cara começa, tipo, o rosto começa a terreter, que a base não aguenta, que fica manchado, que se nota imenso, ou que não tem proteção celular suficiente, whatever it is. Estes dois produtos, para mim, são duas exceções. Todo esse processo de pensar, não quero pôr maquilhagem porque está demasiado calor e vai ficar terrível. Estes dois produtos, para mim, são, tipo, dos únicos que escapam a esse pensamento. É do género, eu quero usar maquilhagem, está um calor infernal. Estes dois produtos, tipo, vão ser a salvação. E, portanto, estes dois produtos que eu estou a falar é, 1, o Shiseido Sports BB SPF 50. Este é very water resistant. Portanto, tipo, resistente à água, suor. Agora, este é mesmo, tipo, diz mesmo, Sports BB, é mesmo para desportistas. Portanto, se vocês até quiserem fazer desporto, tipo, jogar uma coisa qualquer na praia, ir nadar, whatever, isto é perfeito. Muito fininho, mas tem boa cobertura. Pode encosturar, tipo, de uma ligeira a uma média alta, mas é muito fininho. Não sentem aquela sensação estranha, tipo, de estarem no calor a levar com o sol a suar e terem uma base, tipo, muito grossa no rosto. É mesmo super fininho e quase não sentem nada e não sai por nada. Mesmo que vocês choem, fica intacto, não mexe por nada. Este aqui era o que eu usaria para situações de, tipo, ir à praia, exporem-se diretamente ao sol, tipo, estarem a correr ou a nadar ou fazer desportos na praia. Ou se estiverem mesmo num clima completamente úmido, porque isto é à prova de água, esta seria a opção. Como outra opção para, tipo, ir a almoçar fora, estar a levar com o sol, mas não estar, tipo, a fazer grandes atividades, estar com a pele bonita ou mesmo ir jantar fora, mas estamos numa noite de verão e está super quente, mas querem ter mais uma coberturazinha, querem estar mais, tipo, full make-up, este. Este é o CC Cream da Chanel e é também com SPF 50. E este, para além de desidratar a pele também, tem a proteção solar e tem uma ótima cobertura. Vai de média a média alta, média ligeira. Ligeira não diria, diria média ligeira, média alta. Pode ser muito construível. Ambos os produtos, para mim, são must-haves no verão. Vai haver situações em que eu vou querer uma coisa muito mais ligeira, muito mais, tipo, para testar completamente o calor, o suor, a água ou whatever. E outras situações em que eu vou só querer estar com o rosto bem apresentável, com uma boa maquilhagem, mas com SPF 50 e algo que me agarre bem e não me desidrata a pele e que eu não fique, sei lá, a escorrer, porque a sensação deste também não é, tipo, não sentem, tipo, uma base no rosto. É uma coisa muito subtil. Esta é mais fina, mas esta como, literalmente, base, apesar de nenhum deste ser base, mas como, literalmente, como uso de base, eu iria para este, como tipo, dia-a-dia, tipo, desporto, praia ou whatever. Este. Os dois são maravilhosos, os dois com SPF 50, que é muito importante protegermos o nosso rosto. Depois quero falar de um concealer que eu comprei há coisa de um mês e tal, dois, e fiz um vídeo de first impressions com este. E estou a amar este concealer. Isto é, tipo, maravilhoso. É da Joué. E este é o Essential High Coverage Concealer. Que é assim. É, tipo, aqueles concealers típicos, tipo, estilo... Estilo que está agora no mercado, toda a gente tem um concealer, assim, com aquela... Com aquele aplicador bem grosso, bem grande, com alta cobertura, espalha maravilhosamente. Mas este tem uma particularidade que, por exemplo, o da Tarte não tem, o novo da L'Oreal também não tem, o da Makeup Revolution não tem, é que este é mesmo, tipo, hidratante. O da Tarte a seguir era o que eu diria que é um bocadinho mais hidratante. O da L'Oreal, o da Makeup Revolution, são os dois um bocado mais secos. Mas este é mesmo, tipo, smooth, macio, cremoso, hidratante, mas com aquela cobertura total que, tipo, estes concealers quase todos têm. É maravilhoso. E espalha a mana. A coisa mais particular dele é que estes produtos com imensa cobertura normalmente são mais difíceis de espalhar porque têm muita cobertura, muito pigmento e acabam por ser um bocadinho mais rígios, mais difíceis de espalhar porque não têm tanta cremosidade. Têm muito mais pigmento e acabam por ser um bocadinho mais secos, mais desidratados. Aliás, desidratarem-se um bocadinho mais a pele e são mais difíceis de espalhar. Este aqui tem, tipo, é o melhor de todos os mundos. Realmente é maravilhoso e eu estava com altas expectativas para ele e ele não me desiludiu porque, realmente, há muita gente na internet a falar deste concealer como, tipo, the best e, realmente, é, tipo, the best. Cobertura, hidratação, cremosidade, tipo, longa duração. A maneira de espalhar é, tipo, é, literalmente, é, tipo, passar a Beauty Blender duas vezes e já está espalhado. Espalha-se quase sozinho. É incrível. Em seguida, quero-vos dizer que estou completamente obcecada com a paletinha de iluminadores que veio no site, no site. Na caixinha do site Look Fantastic esta é a Bella Pierre Cosmetics Heat Wave Highlighting Palette e eu estou obcecada com isto. Eu não vos sei explicar a conveniência. Há montes de paletes de iluminadores com iluminadores pelo mercado. Hoje está muito difícil conjugar palavras e verbos e falar no geral. Mas, normalmente, essas paletes com iluminadores são grandes. E a conveniência de ter algo tão pequenino com tantas opções de iluminadores pá, não sei, está a ser super... não sei, está-me a puxar-se. Tenho estado a puxar o mês inteiro. Os iluminadores são maravilhosos. Eu hoje estou com dois misturados. Adoro o facto de poder andar com uma coisa tão pequenina. Ter cinco opções de iluminadores e até poder andar a misturá-los, sabem? Não sei, tenho andado sempre com isto atrás. Levei para a minha viagem apenas isto. Não senti que me faltasse qualquer tipo de tom de iluminador. Tenho utilizado aqui também, tipo, em Lisboa. Também tenho estado sempre atrás disto. Vou para trabalhar e quero fazer maquilhagem on the go. Leve isto, porque é pequeno. Tenho várias opções. Dependendo do look para o qual eu vou. Se eu vou para um look mais rosa, vou para um iluminador mais rosado, tipo este aqui da ponta. Vou para um look mais bronze. Vou para estes iluminadores aqui mais bronzes. Mais soft. Vou para os branquinhos ou para os champanhos. É ótimo, porque é pequenina. Sério, é do tamanho da mão. Mas o iluminador é tão forte que vocês só precisam de um bocadinho de nada para ficar, tipo, intensidade pura. São maravilhosas a fórmula. Tem opções. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que isto era uma daquelas coisas que, ok, não é um essencial na minha vida. Tipo, eu não precisava disto. Mas agora que tenho, não consigo viver sem. Porque é, tipo, a praticidade, a escolha, a fórmula, tudo. Estou obcecada. Temos dois blushes que eu tenho estado obcecada durante o mês de agosto. Um deles não é a surpresa para ninguém. Se viram o meu vídeo de primeiras impressões, eu experimentei este blush e apaixonei-me por completo. Que é da MAC. E é o Mineralize Blush. E este é o Like Me, Love Me. Que é o pêssego mais perfeito de sempre. É perfeito. E acho que se tornou, tipo, o meu blush favorito de sempre. Not even kidding. Acho que ainda é melhor do que, tipo, o Milani Luminoso, que era, tipo, um dos meus favoritos. Ou, sei lá. Eu tenho aí no blush de escador, mas acho que este se tornou sem dúvida. Eu naquele vídeo quando puse já pensei, tipo, oh meu Deus, eu amo este blush. Acho que isto se vai tornar um favorito. E agora que eu tenho que estar a utilizar durante um mês inteiro sem parar, sem dúvida que é, tipo, o meu blush favorito. Porque é, tipo, um pêssego com alaranjado, com rosado, com coral. Mas meio apagado, mas com um bocadinho de brilho. Dá uma luminosidade à pele. I don't know. É perfeito. Tem um bocadinho de castanho. Não é tão vibrante assim. É uma coisa que passa muito subtil. Não sei. Para mim é o meu blush perfeito. É tudo o que eu queria num blush. É este. E também tenho andado obcecada com o também Mineralize Blush da MAC, que é o Worm Soul. E este aqui parece super claro. Mas ela na pele mostra-se, tipo, um acastanhado, tipo, pêsseguinho. Se bem que aqui não parece nada disso. Mas ele no rosto fica maravilhoso. Me sabe o que mais? A mistura do mês é estes dois. Quando uso um sozinho, como agora já estou com um bocadinho de cor, quer dizer, isto, para muita gente, isto é cor de inverno. Para mim isto é, tipo, uau, conseguiste uma cor natural, só compraria sem autobronzeador. E, portanto, isto para mim já é, tipo, um avanço. Eu subi dois tons de base. Portanto, no inverno, este aqui sozinho, se calhar vai ser, tipo, a minha cena. No verão, ou este sozinho, porque é, tipo, o melhor blush de sempre. Inverno, verão, qualquer que seja a estação. Mas, sem ser este sozinho, que é o que eu tenho utilizado mais vezes, eu tenho misturado estes dois. E fica perfeito. É a mistura que eu tenho aqui, hoje. E, se calhar, vocês nem estão a ver muito bem, mas é, tipo, entre o pêssego e o acastanhado e o soft e... Não sei. Eu estou a amar a mistura destes dois blushes. Like Me, Love Me e Warm Soul. Eu sei que é um bocado extra. Eu estar, tipo, a dizer Ai, meu Deus, eu tenho misturado dois blushes durante um mês. Pá, mas a verdade é que estes dois misturados, para uma pele, tipo, clarinha, é, tipo, a mistura. Tem sido a mistura. Tem mais um produto favorito que quero falar, o último, que veio desse vídeo de primeiras impressões, que é o bronzer da Fenty Beauty, que é maravilhoso. Este é o tom Private Island e é, assim, bem, bem quente. Matte. E eu estou a amar a cor. Devo-vos dizer que a coisa que eu mais gosto ainda do que a cor, a cor eu adoro, para o verão especificamente. Eu não sei se no inverno vou dar tanto uso a ele quanto isso, mas eu estou a amar no verão porque como eu estou com um niquinho de cor e este bronzer é muito quente, é, tipo, mesmo aquele caramelo quentinho, não é, tipo, um blush, não é um blush, não é um blush, não é um bronzer, por exemplo, que dê para fazer a modelação, porque ele é muito quente. Não vai ser, tipo, um bronzer que dá para tanto modelar o rosto como para bronzear. Eu tenho utilizado isto apenas para bronzear porque ele é super quente, apesar de ser matte. Mas como eu estou com uma corzinha, eu acho que este tom, assim, quente, 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 ainda sobressai mais, tipo, o pequeno bronze que eu tenho no rosto e estou a amar a cor. Eu sei que eles têm N cores e vocês podem literalmente escolher, tipo, o mais quente, ou menos quente, ou mais neutro, ou whatever. Mas acho que devem dar uma chance a estes bronzers, seja mesmo outra cor que for, porque a fórmula é maravilhosa. Eles têm muito pigmento, mas ao mesmo tempo, espalham, constroem muito bem. Portanto, como ele é um bocado escuro, eu no início pensei, se calhar isto é um bocado escuro, e é, ele é um bocado escuro, se calhar vai ficar demasiado na pele. Mas não, ele é muito construível, espalha sempre muito bem e começa desde suave até forte. Não é daqueles bronzers que vocês metem o pincel, agarra, tipo, uma quantidade de exorbitante de pigmento, vocês metem no rosto e ficam logo estampadas. Não, é daqueles que vocês vão espalhando, vão construindo a cobertura, é mesmo muito construível, não é daqueles tipo que vocês metem no rosto e tal. Está tapado, está bronzer, está feito. E acho que isso é uma fórmula muito, muito boa, porque é cremosa, é construível, é fácil de espalhar e para as pessoas que têm algum problema, tipo de poros, etc, como ele é tão macio e tão fácil de espalhar e tão natural, eu acho que acaba por ser um bocadinho mais forgiving também. A fórmula no geral está muito boa e a seleção de cores também, portanto, acho que vão encontrar, seja qual for o vosso tom de pele, desde o mais claro ao mais escuro, vocês vão sempre encontrar um bronzer que vocês gostem, com o subtom que vocês gostam, com o touro que vocês gostam, com a profundidade ou não que vocês gostam e a fórmula é maravilhosa. Literalmente, para a pessoa mais na aba da maquilhagem e a pessoa mais pro, porque é fácil de utilizar. E pronto, é isto do vídeo, espero que tenham gostado. Eu sei que muitos destes produtos eram previsíveis de aparecer neste vídeo, não só porque eu falei no vídeo de primeiras impressões, mas porque também falei no vídeo de essenciais de verão, mas sem dúvida que foram os produtos que eu utilizei o mês inteiro e literalmente temos aqui produtos de rosto inteiro, temos desde bases, BB creams, concealer, bronzer, blush, iluminadores, é literalmente um rosto inteiro, mas tem sido o meu rosto inteiro durante um mês inteiro e são sem dúvida favoritos que eu adoro e queria recomendar. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil de alguma forma. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de agosto, principalmente para esta altura de calor, que parece que agora, não sei se vocês sentem o mesmo, mas eu sinto que agora é que está a vir mesmo tipo o verão, o calor. E portanto, agora é que está na hora de pormos à prova os nossos produtos e a longevidade dos produtos e a qualidade deles. E portanto, quero muito saber quais é que têm sido os vossos favoritos durante o calor nos comentários em baixo. E se já se comentaram algum destes produtos ou se têm algum destes produtos, digam-me em baixo nos comentários também se concordam comigo. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.